A procura por voos domésticos cresceu quase 9% em outubro na comparação com o mesmo mês do ano passado. E a oferta de voos nacionais também aumentou. De janeiro a outubro deste ano, a procura por voos domésticos teve alta de 17,46% em relação ao mesmo período de 2010. Da mesma forma, a oferta de voos nacionais também aumentou. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o mercado de voos internacionais operados por empresas brasileiras também registrou crescimento na comparação com o mesmo período do ano passado, tanto na demanda quanto na oferta de voos. E a ANAC regulamentou hoje a possibilidade de uso compartilhado das áreas de check-in nos aeroportos brasileiros. A ideia é reduzir as filas nos guichês e no autoatendimento das companhias aéreas, diminuindo o tempo de espera para o embarque. O compartilhamento também abrange terminais de controle de acesso aos portões de embarque e de desembarque.